Vem, 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 o momento é agora, o Outubro Rosa já chegou. A Tigrão Tintas lança a maior promoção pra tocar no fundo do peito. Somos mais você. Todas as tintas no tom rosa com 30% de desconto. São mais de 200 opções na tonalidade rosa com 30% de desconto. E não esqueça, prevenir é um ato de amor. Com você, com seu corpo e com todos que te amam. Mulher, você que tem peito, previna-se contra o câncer de mama. A Tigrão Tintas apoia o Outubro Rosa. Tigrão Tintas, 19 de agosto, Goiueri. O momento é agora, o Outubro Rosa já chegou. A Tigrão Tintas, 19 de agosto, Goiueri.